Bom, antes de estar falando do assunto principal desse vídeo, eu queria dar um recadozinho bem rápido pra vocês. Hoje eu vou estar recomendando algo novo. Algumas pessoas talvez já ouviram falar desse app e outras não. Mas queria falar um pouquinho da MetaTV. Esse app, ele se encontra com uma grande variedade de conteúdos para as pessoas que querem assistir canais ao vivo, ou filme, ou a sua série favorita. Ou se você é que nem eu e é fanático por futebol e gosta de assistir o seu time do coração, mesmo sabendo que no final das contas ele vai acabar decepcionando. Enfim, o conteúdo que eles têm aqui é infinito. Caso vocês se interesse, eu vou estar deixando no link fixado o link pra vocês poderem baixar e também esse código que vai estar dando pra vocês um acesso de 7 dias gratuitos. Não se preocupe que ele está disponível também em todas as plataformas, seja no seu celular Android, Smart TV, TV Box ou no seu computador. Enfim, pra quem se interessar e quiser o seu free desse app, estarei deixando aí no link fixado desse vídeo. Lembrando que vocês têm apenas 7 dias gratuitos, então aproveitem o máximo que der. Nessa vida, sabemos de duas verdades. Uma delas é a morte e a segunda é que o Digo vai ser cancelado no Twitter por estar relembrando o fato dele ter feito um vídeo falando David Jones no seu canal. Bom, pra quem não se lembra, quando tinha lançado o trailer Isdentível há quase um ano atrás, David Jones, equipe do Flow Games, estava lá reagindo ao trailer e comentando em tempo real. Enquanto eles comentavam, o Dave, por exemplo, ficava falando algumas coisas que não tinha nada a ver uma com a outra. Até algumas comparações que, cara, foi muito engraçado. Como ele comparar o Krauser com o Wesker. Enfim, não foi apenas isso, como também outras situações que fez o David Jones, parecia até mesmo uma piada na internet. Todo mundo ficava zoando ele, principalmente por causa dessa sua famosa falsa nostalgia. Onde ele tentava passar a impressão pra nós, que ele sabia absolutamente de tudo que estava acontecendo, quem que eram os personagens. Mas no final das contas, não era isso, né? Então, cara, como era uma parada ao vivo assim, foi muito engraçado. Tomou um chute lá, cara. É o Wesker que vai aparecer? É o Krauser. É o Krauser. Aí vai jogar com a Ashley? É. A gente joga alguns trechinhos. É mesmo, eu não lembrava disso. Só que é bem pouquinho. É bem pouquinho. Caraca, esse bicho aí, o Roverini. É o Saddler. Ó, ó, é o Saddler, é isso. E tem outra coisa que eu acho que eu não poderia esquecer de mencionar aqui, que foi quando ele tava jogando lá a demonstração de Resident Evil 4. Ele tava apanhando pra tentar matar o zubi lá, e quando ele foi atingido, apareceu lá na tela pra você usar um item. Ele simplesmente meteu que aquilo ali era como se fosse um tutorial de display. Ele tinha que levar aquele dano, ele tinha que sofrer tudo aquilo ali. Pra assim, aquela maneta se abrir e aparecer pra ele usar o famoso spray pra ele se curar. A gente sabe que já vai vir bicho, né? Porque quando o cara bota ali... Ah, caralho. Esse aqui, se não me engano, eu tenho que tomar, tá certo? Passei a lambida. É, isso aqui é o tutorial pra você usar o spray, né? Enfim, esse era o David Jones. E por causa dessas situações aí, que fez ele naquela época, ali no começo daquele ano, ser bastante zoado, todo mundo ficar fazendo meme com ele, até chegar o ponto de bloquear as pessoas no Twitter e todo mundo ficar fazendo posts, cara, porque vamos lá, não foi poucas pessoas não. Acho que até o pessoal que tá criticando o Diego ou qualquer outra pessoa que fez um vídeo falando do David Jones, foi uma das primeiras pessoas a tá falando do cara, e principalmente em tá zoando ele. Enfim, eu sei que, tipo, eu ou qualquer outra pessoa não tenho o mesmo engajamento que outros canais aqui no YouTube têm, como, por exemplo, o próprio Diego. O Diego, ele acabou trazendo um vídeo com título escrito, Puts, David Jones. Todo mundo aqui sabe que quando o Diego geralmente usa esse título, é sim pra falar de alguma coisa muito errada que alguma pessoa fez, e geralmente quando tem esse título, é sempre assuntos muito mais sérios. Só que, aparentemente, no caso do Dave, não era o caso. O Diego, ele colocou esse título, mas pra ele, esse vídeo, não passava apenas de uma piada, era apenas uma zoeira pra falar que o David Jones era ruim jogando jogos. Inclusive, nessa época, eu acho que o David Jones, ele chegou a pedir desculpas, e disse que tinha passado do ponto de não entender esses memes, sabe? Mas isso aqui também vai da pessoa, né? Ela não é obrigada também a achar engraçado quando o pessoal tá te zoando, né, véi? Olha que era praticamente toda a internet que tava zoando o David Jones, cara. Só que o Diego foi o cara que teve um vídeo com mais alcance de todos os outros que falam a respeito dele. E de lá pra cá, toda vez que acontece alguma coisa, o pessoal sempre relembra esse caso. E volta e meia sempre falam que o Diego fez esse vídeo pra destruir a carreira do David Jones aqui na internet. Bom, e as críticas ao Diego em relação a esse vídeo que ele fez do David Jones, voltaram ao hype de novo. E pra ser bem sincero, eu acho que isso daqui vai ser o calcanhar de aqueles do Diego, cara. Porque eu acho que sempre vão ficar revendo isso. Nessa semana, de novo, voltaram a colocar o Diego como se fosse a pior pessoa do mundo. E um desses motivos foi porque, recentemente, todos aqui vimos uma triste notícia que acabou saindo durante essa semana, envolvendo o criador de Dragon Ball. E o David fez o vídeo em homenagem, comentou sobre isso, e ele acabou se emocionando. E não bastou muito tempo o pessoal já começar de novo a atacar o Diego falando sobre esse caso. E como eu falei antes, isso daqui vai ser algo que vai sempre perseguir a vida dele. Porque toda vez que acontece algo semelhante, ou quando o David Jones aparece assim, o pessoal sempre relembra isso, mano. É incrível. Eu não tô falando que o Diego é o ser mais perfeito do mundo. Só que nesse caso em específico, eu acho que o pessoal já passou do ponto. Eu vi e revi o vídeo do Diego, inclusive pra tentar tirar outro tipo de conclusão, e eu tive a mesma conclusão de sempre. Foi um vídeo bem semelhante ao das outras pessoas que estavam falando dos erros do cara, da sua falsa nostalgia, e de como que ele era ruim jogando jogos. Ponto. Eu acho que foi e é apenas isso. Só que lá no Twitter, o pessoal não interpreta isso, cara. É incrível que toda vez que acontece alguma coisa em relação ao David Jones, ou quando ele aparece de novo assim nos trends, sempre ficam revivendo isso. E eu não sei o que que tem no Twitter. Parece que os caras é uma linha do tempo que eles sempre voltam no passado. E isso aqui vai ser uma parada que o Diego vai ser sempre perseguido, velho. Mesmo que vocês falem, ah, porque ele não troca o título do vídeo. Porque não adianta mais, rapaziada. Todo mundo já sabe qual que é o título original, e não vai adiantar de nada dele trocar. A real é que se ele trocar, o reto em cima dele vai aumentar ainda mais. Talvez eu acho que ele vendo agora, de toda a repercussão, de tudo que isso acontece, eu acho que até é uma dor de cabeça pra ele, né, de sempre estar entrando no Twitter, em qualquer outra rede social, e ver esse tipo de comentários. O pessoal sempre atacando o cara, insinuando como se ele fosse a pior pessoa do mundo, e que estava realmente ali tentando destruir a vida do David Jones. Mas esse não é o caso. Tanto é que o cara já foi no Flow Podcast, falou com o Igor Triscar, que é um dos amigos próximos, Dave, disse que aquele vídeo não passou apenas de uma piada, ele zoou apenas os lances bizarros do David Jones enquanto ele estava jogando games. E que o seu erro foi apenas dele ter colocado esse título, né? Porque vocês sabem, quando ele coloca o título, putz, a mesma coisa é quando você vê um título com um exposed na frente. É sempre pra falar de alguma coisa que um youtuber ou um influenciador fez de muito errado, e ele acaba expondo no seu canal. Ah, pô, mas aí está aí um dos vídeos em que... Mas, pô, então, ali é você, olhando os fatos assim, dando sua opinião, e, porra, falando que eu acho que ele joga bem, entendeu? Eu não achei desrespeitoso. Não, eu estava zoando, cara. Então, o que o pessoal achou desrespeitoso é o título. Que é o putz. É, porque isso, hoje em dia, carrega muito peso. É verdade. Mas é o que eu comentei contigo. Cara, quando o vídeo dá um trabalho, eu falo, pô, ficou bom o vídeo. Ah, eu vou botar esse título daí. É essa a minha métrica, tá ligado? Eu olho e falo, pô, esse vídeo daí ficou foda, porque eu curti o vídeo, ficou engraçado pra caralho. E aí, no final, eu falei, pô, vou botar esse título. E é isso, só que aí, junto com o vídeo bobo, que é do David Jones, que no final é um vídeo bobo, a gente tem vídeo, por exemplo, do Aluca que cometeu crimes, sabe? É, é. Então, ficou uma métrica meio embolada. É, é. Então, eu entendo, eu entendo. Aí, o cara vê um putz, Aluca, um, dois, três, porque essa porra virou pra caralho, aí, ele cai no teu canal lá, caralho, putz, Aluca, meu irmão. Caralho, três, o bagulho é doido, mané. É, crime e o caralho, não sei o que. Aí, cai no post, putz, David Jones. É um bagulho simples. Não, mas eu reconheço que era só eu ter colocado outro título e não teria problema nenhum. Mas, mano, dá. Encheu o teu sapo por causa desse? Por causa do título. É? E por causa que, ah, porra, você tá problematizando porque o cara errou o nome do jogo. Não, não é isso. Eu tô zoando que ele é muito ruim jogando. Mas é, mano, pô. Enfim, essa pedra no sapato do Digo tá difícil de sair, viu? E pra falar real, toda vez que aparecer o David Jones em algum momento aqui na internet, vão sempre relembrar esse caso. Mas eu ainda tenho a mesma opinião de sempre. Que esse vídeo foi apenas uma piada pra falar de como que ele é ruim jogando jogos. E essa sua falsa nostalgia que todo mundo via e todo mundo ficava zoando na internet. Era muito engraçado, né? Mas aí o Digo foi lá, fez seu vídeo, pegou muito alcance e agora ele é a pior pessoa do mundo. E eu acho que até essas pessoas que estão crucificando o cara foram as primeiras que estavam zoando o David lá no começo. Enfim, essa aqui é apenas a minha opinião. Eu sei que muitas pessoas não vão concordar com o que eu disse aqui, mas eu respeito. Até porque, cara, canal de opinião não é assim, né? Nem sempre todo mundo aqui vai concordar com o que eu tenho pra dizer aqui. E se concordasse também, meu canal não teria sentido nenhum. Bom, mas deixem nos comentários a opinião de vocês. O que vocês acham a respeito de toda essa treta que envolve o Digo e o David Jones? Vocês concordam ou não com esse cancelamento que o Digo vive sofrendo? Se o cara realmente estava querendo destruir a imagem do David Jones aqui na internet? Ou se foi apenas um vídeo de meme e zoeira que o pessoal não conseguiu interpretar desse jeito? Bom, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Agradeço a todos que ficaram até o final. Abraço e até o próximo. Abraço e até o próximo. Abraço e até o próximo. Abraço e até o próximo.